O Celso Rotti está conversando aqui fora do gramado. Zero para o Inter, zero para o Flamengo aqui no Beira Rio. O Arilson está ali. Fabiano também, lá vai Fabiano. Bateu! Goooool! Goooool! No Inter! Fabiano, Fabiano, uma bomba! O Mauro Betting dizia que o Flamengo não tinha tomado gol, que o Inter não tinha feito gol. E a gente dizia, quem sabe vai ser quebrado o tabu. Fabiano, um Inter, zero Flamengo, Mauro. E tem mais tabu na parada. O time do Internacional não marcava também um gol de fora da área. 18 partidas. O Flamengo não levava... Vai cobrar Fabiano, autor do gol do Inter. Liberdade! Liberdade! E aí, meu amigo, não tem erro, não tem erro. Dois para o Inter. Zero, zero para o Flamengo. Agora, Ribeiro, parece que até a jogada ensaiada, você que acompanha. Bem com 10, está fora do gramado, o Atilson do lado de cá. Olha só a liberdade para quem? Para ele. Sandoval chegou na cara do gol, levantou, vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai entrar. Gol, Cristian. O artilheiro, o artilheiro de uma jogada rápida que saiu daqui de trás. E aí a defesa do Flamengo, a defesa do Flamengo. Liberdade total, liberdade total para o Sandoval. Cristian, que frieza para fazer o terceiro gol do Inter. Artilheiro é artilheiro, 3 a 0, o Inter, aqui em Porto Alegre, em Mauro Métis. Outro golaço do Internacional, outra vez na competição dos primeiros... Olha o cruzamento, olha o cruzamento, olha a sobra... Gol do Marcão! Mas sobrou, que presentão para o Marcão. E aí o Marcão, como bom zagueiro, encheu o pé. Nossa Senhora! Dá uma olhada só que o Marcão fez a sobra. Ele falou, é comigo mesmo e olha só. Lá dentro, 4 o Inter, 0 o Flamengo, Fernandinho, Fernandinho. Foi mal na bola o Juan, também o jogador Fabiano da equipe do Flamengo. Eles bateram cabeça, ou melhor, o Gilberto e o Juan. A bola sobrou para o Marcão, ele bateu forte. Esse quarto gol vai selando aí a manutenção do tabu. A bola sobrou.